Este é um vídeo para você ouvi-lo enquanto dirige, é... não. Não? Vamos começar de novo. Estamos no futuro. O ano é 1996. Cara, isso já passou. Seja bem-vindo ao meu ferro velho. Aqui eu tenho carros de todos os tipos, peças que você pode encontrar. Assim como também tenho aqui em exposição as pessoas que morreram nesses mesmos acidentes embalsamados para você poder apreciar. Tá ficando pior. Ok, não tem jeito fácil de falar isso. Eu quero comentar com vocês uma história que talvez esteja velha, embora se passe no futuro, chamada 1996. É um quadrinho de Chantal Montellier que saiu originalmente em 76, então ali havia um esforço de imaginar 20 anos no futuro. O futuro que pra nós já ficou bastante no passado, mas que tem ali elementos que são bastante atuais e que talvez tenha até ficado pior. Aliás, esse é o mal-estar generalizado quando a gente trata de ficção científica. Porque ultimamente a gente vê essas distopias e fala, olha, do jeito que tá atualmente até que tá meio pior, né? Porém, aqui em 1996 tem uma sacada bastante nonsense que eu já dei a letra. Trata-se do culto à morte associado a carros. Isso parece ser meio nada a ver, parece que só tá surfando no fato de que existem acidentes de carro. Mas tem um elemento maior aí e que tem a ver inclusive com a maneira como nós lidamos com nossos carros. A maneira como a sociedade como um todo se projeta nos carros que ela tem. Então eu vou falar aqui nesse vídeo muito do imaginário do carro, falar de 1996, contar a história com seus elementos também racistas e classistas. E eu vou mostrar aqui pra vocês que a gente é um bando de urubu que tem um prazer danado diante do sofrimento alheio. Sabe, toda vez que tem um acidente, que a pista onde teve um acidente tá devagar e a outra no sentido oposto também tá, porque o pessoal tá assistindo? Então, é sobre essa surdidez humana que eu vou comentar aqui. Mas pé no freio, porque antes eu peço que você curta o vídeo se estiver curtindo, se inscreva caso seja novo por aqui e compartilhe. Esse canal só me permite fazer trocadilhos infames porque tem apoiadores. E tem recompensas bem legais como lives aqui comigo, grupo no Telegram, sorteio de gibi, conteúdo exclusivo e grupo de estudo. E inclusive o último encontro do grupo de estudos foi sobre 1996 de Chantal Montelier. Então se você quer se encontrar conosco e discutir gibis com base em outras leituras, artigos, pesquisas, enfim. Se você quiser parecer inteligente, seja um apoiador. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E cogite ser membro aqui também do YouTube, preso 90 a mesa e ter acesso a vídeos exclusivos. Mas vamos lá, primeiro deixa eu contar aqui pra vocês um pouco do quadrinho. 1996, originalmente no ano de 1976, só que de forma seriado, sendo concluído até 78. E é uma história que saiu na lendária revista Metal Hurlã. Caso você não saiba nada sobre isso, a Metal Hurlã foi uma das revistas mais importantes da história dos quadrinhos. Voltada à ficção científica barra ficção fantástica, ali passaram grandes, grandes mesmo, gigantescos quadrinistas. Os nomes mais lembrados também são as suas figuras fundadoras, como Moebius, Drouillet. Porém, Chantal Montelier, que acabou chegando mais tarde na revista, é uma figura igualmente fundamental. Seja pela questão estética, pelo estilo, Chantal Montelier vai ser um dos principais nomes da guinada realista nos quadrinhos franceses. Junto com Jacques Tardy e o grupo Bazooka, Chantal Montelier vai trazer para os seus quadrinhos uma abordagem mais fria, seca, diria até um tanto triste, do mundo real. Isso, aliás, é um ponto que eu acho que engrandece o trabalho dela. Tudo que ela produz parece um tanto outonal, é cinzento, os enquadramentos não trazem nenhuma grandiosidade aos eventos. Pelo contrário, os enquadramentos, geralmente na altura dos olhos, parecem buscar um mundo mais objetivo, não tentar interferir tanto naquilo que está sendo desenhado. Dito de outra forma, a Chantal Montelier parece muito sequestrar essa forma do documentário observativo, que tem por premissa você simplesmente parar e observar as coisas, buscando evitar interferências naquilo que está sendo filmado e com isso nos colocar na posição de que cabe a nós julgar e não ao cineasta aquilo que a gente está vendo. Só que, né, lembrando, aqui a gente está falando de quadrinhos. Daí que o uso de um layout bastante simples, com requadros bem delineados, um intervalo fixo entre os próprios quadros, junto de uma perspectiva linear e de cores cinzentas, acaba produzindo uma estética que, em partes, lembra uma fotografia em preto e branco. Não tanto pelo realismo do desenho, que ainda guarda algum certo princípio cartunesco, mas pela abordagem, pela maneira como esse próprio desenho é tratado. Só que aí tem um complicador, né? A gente está falando de ficção científica. Na verdade, isso não é um complicador. Isso é o que deixa o negócio bom. Porque no momento que você usa essa estética quase próxima do documentário observativo para falar de histórias de ficção científica, você, basicamente, está convidando o leitor a viajar para o futuro e ver de uma maneira um tanto documental aquilo que vai acontecer. Dá esse tom melancólico, fatalista, que há nos quadrinhos da Chantal Montelier. Porque, de certa maneira, o que os quadrinhos dela fazem é dizer o futuro é sombrio e isso que eu estou aqui mostrando para vocês, esse quadrinho, é o documento disso tudo. E qual é a grande merda que a gente vai ver aqui em 1996? Primeiramente, já logo no quadro que abre a história, a gente percebe que o mundo se tornou um lugar bastante pesado. Seja pela pronta presença da polícia montada entre as pessoas circulando na rua, seja pela publicidade que traz pessoas bonitas, com cabelo, enquanto embaixo só tem uma galera calva. E vocês já sacaram, um futuro dominado por carecas é um futuro profundamente sombrio. Falando sério, a Chantal Montelier sempre explora muito o que dá para se chamar de uma semiótica do totalitarismo. Ou seja, ela pega alguns elementos e mesmo que o enredo não explique, aquilo nos dá uma imagem. No caso aqui, os cabelos raspados de forma padronizada já nos dá uma sensação de que, ok, tem algo pegando aqui. Não parece ser simplesmente uma moda ou uma tendência, e sim um esforço de padronização dos sujeitos que circulam na cidade. E podem ver, né? Todo mundo aqui está andando na rua com uma tremenda cara de cu. Logo de pronto a gente conhece Alfredo, um homem caucasiano, bonito e que é um boxeador. Só que há um detalhe, né? O nome dele é Alfredo, porque ele é porto-riquenho. E nesse futuro distópico, há uma distinção de raça muito, muito forte. No tanto que no mundo de 1996, não são mais aceitos boxeadores brancos, porque o boxe é considerado um esporte um tanto degradante. Nessa informação, logo que no início da história, já nos dá o tom. O slogan desse futuro distópico é, precisamos preservar a branquitude. Ela não pode se misturar com a gentalha, e precisa ser preservada naquilo que ela tem de superior, que no caso é a sua raça. Já sacaram o que você está lembrando, né? Assim, esse papinho de raça superior, né? Porém, Alfredo está com um problema. Ele perdeu a sua carteira. Sim, é 96, tá gente? É futuro, mas já é pro nosso passado, não tinha ainda smartphone, não dava pra fazer um pix. Então, ficar sem a carteira, ficar sem grana, ali, complicou. E daí, por isso, ele recorre a um velho amigo. Um cara que, ao que tudo indica, também tem um histórico relacionado ao boxe. Inclusive, ele lembra ali de uma luta. Não sei se aquela pessoa exatamente é ele. Fato de todo mundo nos desenhos da Chantal Montelei ter essas caras de bunda triste, às vezes me deixa confuso. Mas nota que não é por acaso que esse boxeador que aparece aqui é um homem negro que tem uma tatuagem dos Panteras Negras. Daí você percebe o quanto que o boxe, portanto, virou realmente esse esporte pra galera ali que... Enfim, os outros. E Alfredo está precisando de grana porque ele vai pegar a estrada pra ir lutar no Canadá, e tem uma neblina muito forte no caminho. E, por sua vez, seu carro está com o farol quebrado, então ele precisa passar no Ferro Velho pra conseguir consertar isso. O velho amigo empresta dinheiro, então está tudo bem, está tudo bom. O Alfredo vai até o Ferro Velho, e no meio do caminho já começa a surgir uma série de outdoors da empresa Belle Pave. Aqui você já percebe o quanto que a publicidade, nesse futuro, é um tanto pornográfica. E eu digo isso não só porque os anúncios do Ferro Velho são repletos de mulheres seminuas, mas também o próprio carro amassado tem todo um apelo estético pra ser um negócio bonito. Olha só essa lataria aqui, toda reduzida a lixo. Perceba, tem todo um prazer estético no acidente. E isso não é por acaso, porque quando Alfredo chega, de fato, no Ferro Velho, as atendentes também são mulheres lindas e seminuas. Está tendo um show ali no momento do tipo... Porra, é Ferro Velho, cara. Por que está tendo um show? Uma série de pessoas estão circulando, todas elas muito bem vestidas, o negócio está mais parecendo uma exposição artística do que necessariamente um Ferro Velho. O lance é que o lugar é muito grande, tem uma série de níveis, a atendente conduz Alfredo a um nível específico, e chegando lá, Alfredo percebe que há uma série de esculturas angelicais. E daí ele fica pensando, cara, por que tem essa escultura aqui? Isso aqui é um Ferro Velho, cara! Porém, a revelação chega quando Alfredo é conduzido até um carro do qual ele pode se utilizar do farol, e ele percebe que tem uma pessoa morta dentro. Assustado, então, Alfredo fica sabendo em que tipo de lugar ele se meteu. Como diz a atendente, que ali explica tudo a ele, Pele Pave oferece o seguinte serviço. Ela embalsama as pessoas que morreram nos acidentes, e fazem isso para poder fazer com que aquelas peças dos carros tenham um valor agregado. Sim, porque é algo muito chique você comprar um pedaço de um carro, que dentro dele tem a pessoa que morreu dentro do próprio carro. Inclusive, isso é uma saída, porque nesse futuro, que na verdade lembra muitos dias de hoje, é muito caro enterrar alguém. Então, os custos funerários se tornam praticamente zero, porque a empresa meio que compra o seu ente querido. Inclusive, aquilo ali vira uma espécie de cemitério, porque muitas pessoas vão lá visitar os entes queridos embalsamados dentro do carro. Fico imaginando o dia de finados. Aquilo ali deve ser uma loucura. Ainda na escala dos absurdos, a atendente vai explicando que muitas pessoas pedem para se juntar ao ente querido depois que morrem. Mas a empresa prefere não, porque ela acha que o melhor é uma pessoa por carro. É mais econômico e eles conseguem, no final das contas, lucrar mais. Porém, como a própria atendente diz, há todo também o interesse por famílias inteiras que morreram num acidente. De modo que elas são expostas, embalsamadas, e são muitas vezes vendidas por um valor ainda muito maior, até mesmo para museus, para colecionadores. Porém, caso você esteja achando que não tinha como piorar, vai piorar. Porque as pessoas que estão sendo embalsamadas e expostas com os carros são todas brancas. Por isso que quando Alfredo está ali retirando o farol e informa que ele é porto-riquenho, a atendente logo explica. Opa, opa, não rola. Ela pede desculpas e tudo, mas diz, olha, eu achei que você era uma pessoa branca, porque você de fato parece ser branco, mas você não é. Você é porto-riquenho, você não é branco. A cor da sua pele é branca, mas você não é branco. Então você só pode pegar peças dos carros destinados às pessoas de cor. E daí o Alfredo saca que essa segregação também tem uma diferença de tratamento. Porque enquanto que os brancos são embalsamados e expostos com um certo requinte nos seus carros destruídos, no pavimento destinado às pessoas de cor, ali eles são amontoados dentro de um único carro e não são embalsamados, eles são empalhados. De modo que não fica uma conservação tão bonitinha. Pelo contrário, a coisa se encaminha para o grotesco. Alfredo obviamente fica puto e a atendente tenta te explicar para ele que é uma maneira que a empresa tem de incluir as minorias. Olha, veja como nós somos legais com as minorias, tá vendo? Nesse sentido aqui, esse quadrinho está profético. Porque hoje o que a gente mais vê é a empresa Cusona querendo ser amiga das minorias. Outro ponto interessante aqui que tem a ver muito com o imaginário que a gente tem sobre o carro é o fato das pessoas morrerem junto com os próprios carros. Afinal, um carro amassado que não anda mais também é uma espécie de cadáver. E isso tem uma série de implicações. Primeiro porque o acidente de carro é uma típica imagem do moderno. Como diz o filósofo Paul Virilio, o carro inventou o acidente de carro. O avião inventou o acidente de avião. Ou seja, essas coisas existem e com elas vem junto o acidente decorrente pela existência dessas coisas. Vocês querem brincar com essa especulação? Imagina a hora que a gente tiver a realidade virtual a fuzel, assim, do tipo que você tem dificuldade até mesmo de discernir se você está no mundo real ou não. Imaginem as merdas que virão a partir disso. Pessoas que, por exemplo, morreram por um ataque cardíaco porque alguém hackeou a realidade virtual delas e ficou assustando o monstro com sei lá o quê. Isso já rola. Quando você, por exemplo, mostra aquele vídeo de cobra assustador para sua avó e a coitada quase morre. Vocês devem fazer isso. Eu faço. Outra coisa também tipicamente moderna é a identificação que a gente tem com o próprio carro. Inclusive, um outro pensador, McLuhan, já apontava para isso. O quanto que a gente rostifica os carros. O quanto que eles parecem humanizados. Inclusive, tem uma cacetada de animação que faz isso. De certa maneira, a gente dentro do próprio carro é uma espécie de centauro moderno. Enquanto que o centauro mitológico era uma integração homem-cavalo, aqui você tem esse ser moderníssimo que é o homem e o carro. Ou a mulher e o carro. Enfim, a pessoa e o carro. Mas voltando aqui para a história, porque ela ainda não acabou, pois bem, Alfredo resolve vazar fora. Ele fica tão puto, tão puto com essa situação toda. O absurdo de expor os mortos, a exploração do sofrimento, o racismo, enfim. Por tudo isso, ele diz, quer saber? Foda-se. Não vou pegar farol nenhum, até porque eu não teria dinheiro diante dessas frescuras aí. Vou dirigir com o farol fudido mesmo e era isso. Só que daí acontece o que ele temia. Alfredo se acidenta. E quem é que vai lá para recolher o corpo dele? A pele pá. Inclusive, ele é colocado e exposto entre os brancos. Porque afinal, lembrem, ele tinha perdido a carteira, ele estava sem documentos, logo, ninguém sabia que aquele cara era porto-riquenho. Só que logo depois, a empresa acaba descobrindo, tendo acesso aos documentos dele e decidem que é preciso realocá-lo, porque não dá para descer o padrão de qualidade. Já pensou se alguém vai lá, compra uma peça daquele carro, achando que é um cara branco e descobre que não é de verdade? Isso aqui é tão cruel e bizarro e serve para mostrar o quanto que o racismo é, acima de tudo, uma operação epistemológica. Pronto, falei bonito, mas vamos lá, o racismo é, antes de tudo, uma maneira que você tem de ver as pessoas, independente, às vezes, até mesmo da cor. Sacou? Racismo é tipo você botar uma máscara sobre os outros, se não o rosto dos outros de fato. Algo que fica aqui evidente na história de Alfredo. Ele, no fenotipo dele, não tem nada que não seja de uma pessoa branca. Mas ele não é branco. Por dentro, sei lá, por onde. Então você daí precisa realocá-lo, jogá-lo em outro espaço. E daí você percebe o quanto que esse racismo, ele é cruel, inclusive após a morte. Daí, então, Alfredo é reconduzido ali naquela posição extremamente indigna, embalsamado, sentadinho com a mão na direção. Ele é levado por um outro carrinho até um depósito, onde todas as pessoas de cor estão jogadas. A imagem final de todos aqueles cadáveres empilhados em posição de estarem no volante, tudo aquilo tem uma força imensa. Seja por esse componente racial, que aqui está muito evidente, e que nos remete a imagens como campos de concentração, mas também pela posição que as pessoas estão, revelam o quanto que elas não são os seus carros. Pelo contrário, são corpos frágeis, expostos para quem o carro, na verdade, foi uma arma. Ninguém me tira da cabeça que a base aqui, para chantal Montelier, é uma exposição do artista Andy Warhol chamado Death and Disaster. Caso você não saiba, Andy Warhol é o grande nome da pop art, e você já deve ter visto na escola, ou em qualquer outro lugar, ele por causa dessas imagens repetidas da Sopa Campbell, da Marilyn Monroe. Só que tem um detalhe sobre o Andy Warhol que pouca gente se lembra. Ele tinha um fascínio muito grande pela morte. Inclusive, essas imagens da Marilyn Monroe, muitas vezes, não vem contextualizada com o fato de que ele a fez depois que ela morreu. Ou seja, o interesse muito do Warhol estava ali em explorar a imagem repetida de uma mulher morta. Inclusive, foi no mesmo ano que o Andy Warhol fez 129 Die in Chat, que é basicamente uma pintura que reproduz uma capa do jornal New York Mirror, que traz a manchete de um acidente de avião, no qual 129 pessoas morreram. Só que o nosso querido Andy Warhol não parou por aí, porque a partir da coleção Death and Disaster, ele começou a fazer uma série de trabalhos de repetição, que nem com a Marilyn Monroe, só que daí com acidentes de carro. E gente, não tem nem como mostrar aqui, tá? Porque é tudo muito grotesco. Ele foi atrás desses acidentes em tabloides, coisas extremamente bizarras. A gente tá falando aqui de gore, sacou? Pesadão mesmo. E começou a fazer uma série de experimentos com repetições em diferentes cores. Só pra vocês terem uma ideia, essas peças hoje são vendidas por valores bastante altos. Colecionadores levam pro seu acervo essas imagens de pessoas mutiladas nos seus carros. Então notem como a nossa querida Chantal Montelier aqui está olhando pra todo esse absurdo e dizendo Quer saber? Isso é, na verdade, até bastante normal. E vamos além, né, gente? Basta a gente assistir um noticiário, algum canal ou veículo sensacionalista da internet e a gente vê imagens mil vezes piores. Tudo em nome desse grande comércio que é a exploração da morte. É por isso que eu falo que essas distopias no final das contas deixam a gente mais triste. Não porque a coisa em si ali que aparece é horrível. É porque a gente vê um ambiente que é pior ainda. Porque, sei lá, as pessoas ali embalsamadas no carro parecem que ainda tem uma certa dignidade. Aquela pessoa foi preservada ou, sei lá, enfim, por mais que seja uma pura exploração, ainda tem ali um cuidado. Hoje em dia, foda-se, sacou? Pelas redes sociais, você faz comércio da imagem dos outros, explora os outros, usa a IA pra trazer os mortos de volta, né? Enfim, hoje vive-se um grande foda-se pra quem morreu porque o que interessa é ganhar dinheiro na cabeça dos outros. Aliás, tem aquela IA horrível do John Lennon, vocês viram? Enfim, perdi o foco completo, né? Pra variar. Vídeo normal aqui no canal. 1996, como vocês viram, é um baita de um quadrinho e mostra aqui muito daquilo que faz Chantal Montelier, uma muito, muito interessante quadrinista. Dá pra falar mais da autora, dá pra falar mais de outros trabalhos dela. Inclusive, digo aqui nos comentários se vocês querem que eu fale mais de Chantal Montelier. Tem um vídeo mais antigo no canal, no qual eu falo de Shelter, um trabalho que, inclusive, ela revisou e fez uma série de contrapontos políticos ali. Por isso, digo aí se vocês querem mais Chantal Montelier aqui no canal. Caso vocês venham comprar o livro, vão em loja de quadrinhos. Mas se forem pela Amazon, usam o nosso link aqui. 1966, assim como Shelter e outras histórias, saíram na coletânea social fiction. E é material bom, tá? Tô falando sério. Aliás, quem acompanha o canal desde o comecinho vai lembrar que nos primeiros vídeos eu já falava. Publique em Chantal Montelier. Que bom, que bom mesmo que agora não preciso ir atrás de edições em francês pra ter os trabalhos dela aqui. Embora odile os crocodilos, ninguém tá publicando. Alguém faça o favor de se coçar e trazer isso pro Brasil. No mais, siga a gente nas nossas outras redes sociais, TikTok, Twitter e Instagram. Obrigado por assistir e atenção no volante. Tô gostando de gravar de pé. Nada a ver isso. Próxima etapa é eu gravar andando.